Vamos lá galera, eu vou responder a pergunta aqui do nosso amigo Paulo Henrique, ele fala o seguinte ó Ótimo vídeo, queria saber qual é melhor e qual você recomendaria, Big Texto ou G-H-Drol? Então vamos lá galera, os dois são pré-hormonais G-H-Drol ele acaba sendo um pouquinho mais natural na sua composição E o Big Texto são vitaminas e minerais, tem o Tadalafil que ajuda na vasodilatação, na parte sexual E eles acabam tendo o mesmo objetivo, que é aumentar os hormônios de crescimento de forma natural E ajudar na parte sexual e tudo mais Só que eles acabam sendo um pouco diferentes na formulação Então assim, na verdade não tem o que é melhor ou pior O Big Texto ele acaba sendo um pouquinho mais completo, porque ele tem algumas outras coisas E ele tem ali o Tadalafil que age na vasodilatação e ajuda bastante nessa parte sexual Com aquela dosagem terapêutica que você pode utilizar todo dia de 5mg Além da ergenina e algumas outras coisas Mas o G-H-Drol ele também é bem completo E assim, eu até adianto pra vocês Se você quiser fazer um combo, fica até interessante você utilizar o Big Texto e utilizar o G-H-Drol junto Vai ser bem interessante porque tem objetivos parecidos, só que a composição é diferente O G-H-Drol com coisas mais naturais ali E o Big Texto com vitaminas, minerais e componentes que também vão ajudar na mesma parte Principalmente na parte sexual também Então você pode utilizar os dois juntos tranquilamente Eu vou deixar aí pra vocês, ó, é no primeiro link da descrição, no primeiro comentário O site oficial da formaforma onde você encontra o Big Texto Tem cupom de desconto que vocês podem utilizar pra comprar o produto original lá Eu vou deixar aí no segundo link da descrição O site oficial do G-H-Drol que só vende lá Pra você não comprar nada falsificado, tá? E se você quiser comprar um dos dois Ou os dois você comprar de forma confiável e nos locais oficiais Beleza? Beleza!